Cuspo barras, caras brada, hot shit na tua cara Se não sentes caga, apaga, fica bem, nigga, rala Fuck that, no censuro, oi burro, oi surdo Isso aqui é rap puro, nunca paro, sempre duro Garro sempre em chillin' D1 tá no building A girar de bairro em bairro os manos sentem o feeling Sempre no estúdio a gravar pros real niggas sentirem Rap por verdade, pra vocês consumirem Isso é do estúdio pro black, black, do black, pro black, black Pra todos que apoiam, e um gajo don't stop Pros manos que tão na esquina, pros manos que tão na cana Pros manos que tão na lama, mas tão sempre atrás da grana Pra ti que lutas por um sonho assim como eu Nigga, tu e os teus, tenham fé em Deus I don't believe, que algum rapper me pare Correira me cala, never, nenhum deles, fuck Isso é pra todos niggas que tão lavo nu Isso é pra todos niggas que tão lavo nu Não, 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 não Xa deu Sou da terra do pensador raro como a palanca negra Bra, eu vim de Luanda, dos becos do Brenda Entregue, dedicação, meus niggas dão motivação Shout out pros real niggas, real niggas sabem quem são Cada dia toma errado o que eu cuspo no Mike Enfio Minha cota não tem noção, do bra daquela pariu Quem é o mais quente no game, isso pra mim não conversa Recebo o love de quem sente, o resto não interessa Meus niggas da V-Black, meus niggas da LX Meus niggas de Cascais, meus niggas da MS Quem saber onde é que eu vivo, bra, eu vivo na script Quem saber o que eu mais amo, humilde então dá-me um beat Meus niggas lá na banda, Game One e os demais Conjunto Brito, Brada e os meus niggas da Limar Shout out e prova de Black G e armação FB, Nova Era, Gilson Style do Morrão Isto é pra todos niggas que dão love, nu, uh, 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 um, uh, um, 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 uh, um, 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 um... Das ruas, isso é pôs thugs, com card no hustle, that's what's up Pôs dois 300 hannas, todos dublá, smoking the good shit na cara dos cabos Das ruas pôs ruas, isso é pôs thugs, com card no hustle, that's what's up Charalto, mô niga Morgan, tô cubano, mô niga Anderson, mô niga Elda Jackson Dalva, D1 Records na casa, FB Game na casa, Nova Era na casa, cabra macho na casa E a todos os manos que tão aí a apoiar a cena, e sentem a cena de um gajo E a El Shedder, qual a ideia, mô niga, cê D1 Records na casa, vosso boy Will G Rala